Oi gente, bem-vindos para mais um vídeo do canal. E o vídeo de hoje é muito especial para mim porque eu vou finalmente ter o meu lugarzinho em São Paulo. Eu já escolhi onde é, já sei onde é, já fiz o contrato, mas a partir de hoje ele oficialmente vai ser o meu lugarzinho lá pelos próximos 12 meses, então eu vou poder ir quando eu quiser. Enfim, a partir de março eu acredito que vou ficar em definitivo mesmo, mas por enquanto eu vou indo e vindo, né? Vamos ver como vai ser. Mas hoje eu já vou levar as coisas essenciais lá, os itens de cozinha, de limpeza, coisas que seria ruim para levar de ônibus e metrô, né? Então hoje, como eu vou com os meus pais de carro, vai ser mais fácil para fazer tudo isso. E aí eu também vou conhecer melhor, vou mostrar para vocês. O lugar é um pouquinho diferente, não é um apartamento comum. Quando eu cheguei lá eu vou mostrar para vocês, talvez já tenha spoiler no título do vídeo, mas eu estou muito feliz de poder morar lá. É um privilégio muito grande, é algo que eu sei que nem todos têm a oportunidade. E eu estou muito feliz por poder ter essa oportunidade, por poder aproveitar esse momento na faculdade. Eu acredito que eu vou conseguir aprender muito lá, viver momentos muito bons. Enfim, estou ansiosa por esse ano e eu vou mostrar tudo para vocês aqui no canal, com certeza. Então, hoje basicamente eu vou lá fazer o meu check-in, né? Então vai sinalizar que agora aquele lugar já é meu, está tudo certinho. Fazer a vistoria para ver se está tudo ok com o apartamento mesmo, se eles estão entregando o que está no contrato. Porque o apartamento já vem todo mobiliado, com geladeira, micro-ondas, a cama, escrivaninha. Enfim, eu vou ver se está tudo em ordem e funcionando, né? E aí é isso. Estou ansiosa para conhecer aquele lugar agora com o meu apartamento mesmo. Porque a primeira vez que eu fui lá eu ainda estava decidindo e tal, só visitando. Agora eu vou visitar o meu apartamento de fato, o lugar que eu vou ficar. O quarto é bem piquitico, vocês vão ver, mas tem tudo o que eu preciso. E eu também acho que vou viver muito tempo fora do quarto no prédio, porque o prédio tem muitos ambientes muito legais. E eu ainda venho se encontra. Eu fui para São Paulo já de manhã, então só tomei um café, coloquei minha roupa e fui. Coloquei tudo no porta-malas, né? Com a ajuda dos meus pais. Tem bastante coisa que eu estou levando, coisas que não daria mesmo para levar de ônibus e metrô. Tem até um aspirador de pó aí. Eu filmei um pouquinho no caminho. É bem pertinho, menos de uma hora, uns 50 minutinhos a gente já chega lá no prédio. Porque é perto da USP, a USP também é bem no comecinho de São Paulo, perto da minha cidade, que eu acho um dia aí. Fica no Butantã, né? Que é onde fica a cidade universitária. Fica coladinho no metrô. Aí minha mãe está apontando para o prédio, que já dá para ver desse lugar que a gente está, bem de longe. Lá de perto vocês vão ver mais facinho, mas é bem bonito. Tem umas coisas coloridas, assim, na parede, sabe? É muito bonito mesmo lá. E é muito bom, porque além do metrô ser do lado, tem vários pontos de ônibus também por lá. Esse ponto de ônibus é bem na esquina, assim, do prédio. Que já dá para ver. Tá aí, olha que prédio lindo, eu falei que tem umas coisinhas coloridas na parede, nas janelas, né? Muito bonito de ver de longe. A entrada também. O prédio é muito bonito, todo mundo que passa por ele fala que ele é lindo. E aí a gente está entrando no estacionamento para descarregar as coisas. Mas antes de descarregar, a gente foi fazer a vistoria no quarto, né? Para ver se está tudo certinho por lá. Já que é a primeira vez que eu vou ver. E eu vou ter que entregar do jeito que me entregaram, né? Então, para não dar nenhum B.O. Acabei de chegar aqui no Cher, gente, no estacionamento, no carro. Olá, minha família. E aí eu vou entrar agora para fazer o check-in. Gente, olha esse saguão que lindo. Essa bem a entrada do Cher, né? Do prédio. Peguei meu cartãozinho, que é a minha chave. Super tecnológico. Parece que você vai morar num hotel mesmo. Porque é tudo com chave. Você coloca a chave do lado do quarto para acender a luz e tal. Esse é meu corredor. Ele é todo azulzinho. Cada andar é de uma cor diferente. Gente, entrei no quarto. Eu estou aqui na sacada, que é onde fica a cozinha. Então, tem o vidro aqui que abre um pouquinho. E eu vou mostrar a cozinha para vocês. Depois eu mostro o quarto, mas eu quero fazer um tour completo em outro vídeo. Esse senhor chegando. A gente está fazendo a vistoria agora para ver se está tudo certo. Depois a gente já fez o check-in, o cara lá da recepção. E aí é isso. Eu vou morar com outra pessoa, que ainda não sei quem é. Mas eu acredito que por enquanto eu vou ficar sozinha aqui até outra pessoa chegar. Que eu não sei quando vai ser. Olha, é bem pequenininho. É uma kitnet mesmo. Aqui tem a coifa, tem um fogãozinho. De indução, micro-ondas, os armários. Aqui a vista, olha. Gente, a gente está... Meus pais estão aqui conversando também, vendo. Mas a gente está testando tudo. A gente deixou o chuveiro ligado aqui para ter certeza que tudo certo. O ar-condicionado também. Tudo ligado. E aqui é muito legal porque vocês estão vendo que tem o ar-condicionado, tudo. E as contas já estão inclusas no preço do aluguel. Então eu não vou pagar mais em um dia muito quente que eu tenha ficado com o ar ligado o tempo todo. Já vem tudo incluso no mesmo valor de sempre do aluguel do apartamento mensal. Já tem todas as contas inclusas. Eu filmei um pouquinho só do prédio com vocês. Porque como eu fui com o meu irmão e a namorada dele, eles não conheciam ainda. Mas tem muito mais do prédio para mostrar. Em outro vídeo eu mostro tudo. Esse aí é o terraço. Eu tenho um terraço para andar. É bem basiquinho, mas é ótimo para estudar ou só tomar um ar ou conversar com os amigos. Eu quero fazer muitas amizades no prédio. É muito lindo. Dá para ver que, gente, realmente, para mim, isso aí parece um hotel. Você está andando, parece que você está num hotel. Essa aí é a academia que eu vou tentar reconhecer e ver o que dá para fazer com todos os aparelhos para tentar fazer a academia direto lá do prédio mesmo. Todos os aparelhos são muito novos. Sério, muito, muito. Porque é novinho o prédio. Ele inaugurou ano passado. Essa aí é a churrasqueira. Tem duas churrasqueiras, na verdade. Tem uma vista muito bonita lá também. Um lugar muito legal também para ficar com as pessoas do prédio. Imagina, para chamar as pessoas para ir também fazer um churrasquinho. Adorei. Tem a piscina. É claro, essa piscina é linda, gente. Muito bonita nessa vista. Lá no alto fica no último andar. E para lá tem outra churrasqueira. Mas essa é uma churrasqueira americana, né? Que é diferente. Também vou mostrar um pouquinho para vocês. E é muito legal, gente. Que no teto tem umas caixinhas, sabe? De som para sair som. E aí você conecta o bluetooth. Tem um lugar para conectar o bluetooth na parede. Mas acho que não mostrei. Mas eu achei o detalhe muito legal. Esse é outro terraço de outro andar. Mas ele é mais bonitinho e tal. Acho que todo mundo deve ir aí às vezes. É um lugar muito legal de ficar também. E aí chegou a hora de finalmente tirar as malas do carro. Levar para o quarto para já deixar tudo lá. A gente foi elevadora, é claro. Eu filmei um pouquinho para vocês dessa parte. Mas é isso, né? Foi a gente tirando as coisas do carro. Levando para o quarto. Depois tirando de dentro das coisas. Desempacotando. E deixando tudo no lugar certinho. Não arrumei tudo, tudo. Porque as coisas de cozinha, por exemplo, eu tenho que lavar, né? E eu não lavei nesse dia. Porque eu vou voltar outro dia para fazer isso. Olha que fofinho, gente. Eu comprei essa torminha de gelo de coração. Não tem necessidade nenhuma. Mas eu quero fazer drinks com gelinho de coração depois. Essas aqui são algumas das coisas de cozinha que eu já trouxe hoje. Da Daiso, né? Essas mais fofinhas que tem o gatinho. Essa concha. Essa aqui é menor, mas não tem o gatinho. Podia ter. E as colheres de pau também. Porque aqui é tudo indução. E aí para as panelas de indução é melhor essa colher de pau. E um rodinho também da Daiso, que é mais bonitinho. E aqui tem mais coisas que a gente vai desembalando e colocando aqui. Ainda tem muita coisa para trazer, mas eu vou vindo aos poucos. Porque eu não vou ficar direto aqui, já morando, né? Então eu vou trazer um pouquinho de cada vez. Estou colocando as coisas aqui. Que eu trouxe de cozinha, que eu mostrei. Depois eu vou ter que lavar tudo, mas eu vou fazer isso no outro dia que eu voltar aqui. E eu já enchi aquela forminha de coração. Porque quando eu voltar eu quero ver ela com gelo. E acho que por hoje vai ser isso por aqui. Logo já vai embora, mas já vai voltar na próxima semana. E aí eu gravo mais aqui para vocês. Mostro mais do prédio e do apartamento mais direitinho. Que eu ainda vou gravar um turno certinho, que nem falei. O vídeo foi esse, gente. Espero muito que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais de como vai ser esse meu ano em São Paulo. De onde eu vou morar. O lugar é meio diferente, né? Espero que vocês tenham gostado. Estou muito animada para fazer gravações lá. Mostrar para vocês como é que é o dia a dia nesse prédio só de universitários. Se tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Ou me segue lá no Instagram também. Que eu estou sempre conversando com vocês pela DM. Mostrando meu dia a dia nos stories. Está muito legal. Então vem me acompanhar nas outras redes também. E é isso. Esperem o próximo vídeo. Porque a partir de agora vai ter muito conteúdo legal para vocês, né gente? Daqui a pouco eu já estou gravando lá de dentro da USP de novo. Quero mostrar com o meu bandejão. Eu quero assim que puder mostrar dentro do Instituto de RI também. Fazer isso de blog na universidade. Enfim, tem muita coisa legal nos meus planos. Então se inscreve no canal para acompanhar. E já deixa o seu gostei para me incentivar a produzir cada vez mais. Beijão e até a próxima.